Para iniciar, com o primeiro tema, falando sobre IPTU, ITBI, tributação patrimonial no município, dificuldades e potenciais para as prefeituras. Convidamos Kleber Pacheco de Castro, ele que é doutorando em economia pelo PPGCE, UERJ, Universidade do Rio de Janeiro. Mestre em economia pela UFF, Universidade Federal Fluminense Economista. Consultor em finanças públicas com experiência de 10 anos. Possui dezenas de publicações técnicas e acadêmicas em periódicos, livros e eventos sobre economia do setor público, finanças públicas, tributação, gasto público e política fiscal. É colaborador eventual de organismos internacionais e instituições de pesquisas e ensino. Consultor da Frente Nacional de Prefeitos, NFP. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar participando desse evento. Espero que seja o primeiro de muitos, como o José Mário aqui acabou de falar. Porque é um tema, é uma pauta muito importante, que é pouco discutida no Brasil, que é, pelo menos o tema que eu vou apresentar aqui, o financiamento dos municípios, das cidades. Bom, aqui é só uma divisão da apresentação. Eu vou começar falando um pouco sobre a tributação no Brasil, o perfil da tributação, bem rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como funciona e por que isso é importante no contexto da discussão do financiamento municipal e da tributação patrimonial. Na sequência, eu vou falar sobre o diagnóstico de problemas do IPTU, do ITBI menor escala, e depois eu sigo a apresentação, focando mais na análise do IPTU, na parte de potencial de arrecadação e nas possíveis soluções. E, no final, faço alguns comentários sobre expansão urbana e oportunidades para os municípios. Aqui, nós temos um gráfico com a expansão da carga tributária brasileira, essa expansão histórica, o crescimento ali desde a pós-segunda guerra mundial até o 2017, que seria a última estimativa. Como a gente pode notar, a gente tem uma tendência de crescimento bastante clara, principalmente até meados dos anos 2000, e depois uma certa estagnação. Aqui, mostrando só o detalhamento do final daquele primeiro gráfico, que vai de 2000 até 2017, o que a gente nota? Que aquela trajetória de crescimento, ela apresenta uma quebra desde 2008. Alguns autores já até afirmam que essa quebra não é conjuntural, mas é uma quebra estrutural. A elasticidade da arrecadação tributária do Brasil, ela está menor do que 1, ou seja, a cada 1% de crescimento do PIB, você teria um crescimento inferior a 1% na arrecadação tributária, o que é um aspecto preocupante, do ponto de vista fiscal. Mesmo aqui no final, que a carga tributária apresenta um crescimento nos dois últimos anos, esse crescimento se dá por fatores, tributação não recorrente, fatores extraordinários. Então, a tendência continua sendo de piora. Bom, e por que que de 2008 para frente houve essa piora? O que que houve? O que que tem na estrutura da tributação que piorou tanto? Bom, o que alguns autores afirmam, como por exemplo meu colega José Roberto Afonso, é que a carga tributária, o sistema tributário brasileiro, ele está obsoleto. A gente está baseado em tributos que não têm mais eficiência arrecadatória. Então, de 2008 para 2016, se a gente notar, os tributos que tiveram pior desempenho são aqueles que historicamente arrecadavam mais. Então, Imposto de Renda, ICMS, COFINS e PIS-PASEP, que tiveram desempenho muito bom desde a década de 90, mas recentemente pioraram muito. Em compensação, do outro lado, a gente tem IPTU e TBI, IPVA e TCD, e tributos sobre folha de pagamentos, Previdência e FGTS. E o único imposto indireto que aparece aqui, como desempenho positivo, é o ISS. isso aqui é preocupante, especialmente do ponto de vista municipal e estadual também, porque boa parte da receita municipal, especialmente dos municípios pequenos, provém daqui. Imposto de Renda, IPI e ICMS. Então, se está piorando muito isso aqui, em algum momento, o município que depende dessas transferências vai ter problema. Aqui é a estrutura da carga tributária brasileira por base de incidência. Vocês vão notar que há uma maior concentração da base de tributação sobre bens e serviços. Se a gente for agregar esses bens e serviços, o comércio exterior, as transações financeiras, a gente chega aí a uma faixa de 45% da carga tributária, que é um patamar muito elevado. Se a gente for comparar internacionalmente, como vocês vão ver no slide seguinte. E a tributação sobre rendas, lucros e ganhos, e patrimonial, que são os tributos diretos, ela é relativamente pequena. como vocês podem ver aqui nesse gráfico. A gente está comparando aqui o Brasil, com essa barra vermelha, com a média dos países da OCDE e a média dos países da América Latina e Caribe. Se a gente comparar com os países mais desenvolvidos, que a gente sempre tende a usar como referência quem está numa situação melhor que a nossa. Então, vocês vão notar que a gente tributa pouco a renda e tributa muito bens e serviços. Isso é um indício, uma implicação de que a nossa carga tributária tende a ter um perfil regressivo, ou seja, que tende a tributar mais, relativamente mais, as pessoas mais pobres. E a gente vê isso bem claramente aqui nesse gráfico que divide por tributo. aqui o IPTU acaba entrando nessa discussão de forma bastante interessante porque o IPTU tem tudo, tem todas as características para se tornar um imposto progressivo e diminuir um pouco essa regressividade da carga tributária como um todo. Se a gente notar aqui esse eixo horizontal que mostra os centésimos de renda familiar per capita, ou seja, desde as famílias mais pobres até as mais ricas, a incidência do ICMS, do PIS-COFINS, que são tributos indiretos, ela é muito grande na renda dessas famílias. Do outro lado, a gente vê que os tributos diretos, como o imposto de renda, o IPTU, o IPVA, acabam incidindo mais sobre as famílias mais ricas. Então, se você explora pouco essa base aqui de imposto patrimonial, você acaba tornando o sistema como um todo, você contribui para tornar o sistema como um todo mais regressivo. Bom, aí a gente vai falar um pouco agora sobre as características do IPTU. Como todos sabem, o IPTU, ele é um tributo que vai onerar os proprietários dos imóveis urbanos, localizados em áreas urbanas. O seu cálculo, ele é baseado na aplicação de uma alíquota sobre o valor venal do imóvel, que ele é apurado, enfim, a partir de uma estimativa feita pela prefeitura. Esse valor que ele estima é o que o poder público entende como sendo o valor do imóvel próximo às condições de mercado. É óbvio que a gente vê que na prática isso passa muito longe das condições de mercado. E as alíquotas, elas são definidas de acordo com a legislação de cada município. Não há uma regulamentação geral fixando um limite máximo ou um limite mínimo para a alíquota de IPTU. Tradicionalmente, essas alíquotas variam de 1% a 3%, dependendo da característica do imóvel. se o imóvel tem edificação ou não tem, a localização do imóvel, as características desse imóvel, enfim. Em 2016, a arrecadação do IPTU foi de aproximadamente R$ 32 bilhões, o que vale a 0,5% do PIB daquele ano, ou R$ 154 por habitante. E além da função fiscal que o IPTU tem e também daquela questão de função redistributiva, ele também é muito utilizado como instrumento de planejamento urbano. Não é o meu foco aqui, porque a gente está preocupado com o fiscal, mas vale adicionar isso. Bom, quais são as dificuldades do IPTU? Eu vou elencar uma série de problemas e questões que podem haver, que ocorrem normalmente com a cobrança do IPTU, mas essa aqui provavelmente é uma das principais, que é a dificuldade política em torno do imposto. O IPTU, ele é uma pesquisa da CNI de 2013 sobre os tributos, pesquisa de opinião. O IPTU foi classificado como o segundo imposto mais odiado pelos brasileiros. porque ele tem um efeito direto, a pessoa percebe o que está pagando, sabe, chega o carnê e muitas vezes ela associa isso com os serviços, os bens e os serviços que a prefeitura está oferecendo para ele, a infraestrutura, aparelhos de lazer, enfim. Então, é um imposto muito impopular e por ser impopular, ele tem um custo político embutido. se o prefeito quer impor o aumento do IPTU, muito provavelmente ele não vai se reeleger. Além disso, você tem pouco diálogo sobre cidadania fiscal, ou seja, as pessoas em geral, o público em geral não entende a importância de se pagar imposto. Normalmente, a cobrança ao poder público é por mais serviços, mais saúde, mais educação, mas ao mesmo tempo não quer pagar pelo outro lado, ou seja, também não quer dar contrapartida aumentando os impostos. A gente sabe que tem ineficiência e tudo mais, só que uma coisa acaba implicando a outra. E a falta de controle, de cobrança de órgão de controle externo ou do próprio legislativo municipal. Aqui só o gráfico daquela pesquisa CNI que eu tinha apontado, o IPTU aqui aparece em segundo e na sequência aparecem os impostos diretos, IR, IPVA, ou seja, tudo que a pessoa tira diretamente do próprio bolso para pagar. Curiosamente, o ICMS apareceu em primeiro, eu sinceramente não sei porquê, apesar dele arrecadar muito, como ele é um imposto indireto, as pessoas normalmente não têm essa percepção. Bom, continuando, a dificuldade técnica administrativa, o primeiro ponto é muito importante, ou seja, as bases de dados para a construção do cadastro imobiliário, da planta genérica de valores, eles são muito desatualizados, são completos, incompletos, perdão, ou inconsistentes. Esse ponto é essencial, porque se você não tiver um cadastro imobiliário bem feito, nada anda, então é o princípio de tudo. Além disso, não há troca de informações, nem internamente dentro da prefeitura, muito comum entre as secretarias, que eventualmente informações de uma outra secretaria poderiam ajudar na melhoria da base de dados do IPTU, ou externamente, as prefeituras poderiam cooperar entre si, trocar experiências, isso também é problemático. Poucos cadastros georreverenciados, e em geral tem baixa capacidade técnica dos servidores, um treinamento específico para o caso da atuação do IPTU, da fiscalização e formação do cadastro, e outra queixa muito recorrente dos gestores é a baixa capacidade financeira, ou seja, muitos gestores falam, olha, a gente não tem dinheiro para investir, não dá, é muito caro, então, não investe, e a gente acaba tendo essa dificuldade toda anterior. dificuldade fiscalizatória que está relacionada à anterior, equipe de fiscais é muito enxuta para perímetros urbanos cada vez maiores, você acaba tendo que fazer uma prática de visita pessoal para fins de fiscalização, que é muito custosa e cada vez mais difícil, exatamente por isso, porque a cidade cresce horizontalmente, verticalmente, a cidade é muito dinâmica, ela muda todo instante, então, a prefeitura não consegue acompanhar esse ritmo. Não há foco nos maiores contribuintes, então, assim, se a prefeitura tem equipe pequena, ela poderia focar naqueles pontos em que dariam mais arrecadação, e, mais uma vez, o treinamento de servidores. servidores, só para fazer uma pequena observação, eu falo treinamento de servidores, a gente está no estado de São Paulo, todos vocês são de prefeituras paulistas, tentem imaginar que, assim, eu estou comentando isso para o plano Brasil, o São Paulo, como vocês vão ver na frente, está muito, muito à frente do resto do Brasil. dificuldade para o contribuinte, ou seja, ele não tem um atendimento dedicado, não tem um call center específico para atender ele, ele não tem muitas alternativas de pagamento, normalmente é só aquele carnê, a gente não está adaptando isso às novas tecnologias, hoje todo mundo vive num smartphone, resolve a vida pelo smartphone, por que o IPTU não pode ser incorporado a isso e melhorar a vida do contribuinte? Se você facilita também a vida dele, eventualmente a inadimplência cai, então, todos esses fatores aqui acabam no final das contas gerando inadimplência. Revisão de valores também é uma queixa comum deles, de que é demorada ou simplesmente ignorada. E aí você tem outras dificuldades, desigualdade de renda dentro do município, como convencer um contribuinte de classe média que mora num bairro mais rico a pagar um IPTU se ele sabe que aquele recurso vai ser investido num bairro mais pobre, que não tem aparelho de lazer. Ou se eu vou fazer uma revisão, uma revisão não, um reajuste da planta genérica de valores baseado na inflação. O impacto vai ser linear para todos os contribuintes. Então, é obviamente para aquela classe trabalhadora que ganha menos, no final das contas pesa mais no bolso. Então, você tem uma série de questões que precisam ser incorporadas nessa análise. Você tem aqui um alto grau de informalidade, como a gente sabe, obras, muitas vezes, grande parte das vezes, elas não são regularizadas junto às prefeituras. Então, as pessoas simplesmente constroem, expandem, e você acompanhar isso é muito complicado. A heterogeneidade de tipo de ocupação e posse, eu moro no estado do Rio, no Rio de Janeiro, isso aqui é assustador e é visível porque um do lado do outro tem as favelas que são emaranhados de ocupações que não tem nenhum tipo de padrão do lado de condomínios de luz. Então, é complicado também você fazer uma avaliação porque a planta genérica de valores normalmente ela faz um valor médio do metro quadrado pela região e pelo tipo de ocupação. se um morador de São Conrado que mora ali no condomínio de luz e mora de frente para a Rocinha, a região geograficamente próxima, como é que você vai fazer essa divisão tão clara do valor do metro quadrado? Não é simples. Falta de transparência de informações fiscais do fisco para o contribuinte e do mercado imobiliário que eventualmente poderiam ajudar a prefeitura nesse cadastro. E aqui um ponto que é bem polêmico e aí toca mais sensivelmente nas prefeituras bem pequenas que o FPM acaba de certa forma atendendo as demandas dessas prefeituras e não gera um incentivo para o esforço próprio. Bom, aqui agora fazendo uma análise da evolução da tributação patrimonial no Brasil vis-à-vis a carga tributária. A gente pode notar que houve sim um crescimento da tributação patrimonial no Brasil. Ela teve uma, ela avancou aqui essa arrecadação especialmente na meada da década de 90 e depois houve uma estabilidade. Mas o que é interessante aqui comparar o IPTU com o IPVA que o IPTU aqui historicamente ele ficava acima do IPVA em determinado momento aqui no final da década de 90 ele passa a perder espaço para o IPVA e na década de 2000 ele simplesmente diverge. O IPTU fica estagnado e o IPVA apresenta uma leve tendência de crescimento. Então é uma, isso aqui chama atenção, isso aqui já chama atenção para o fato de por que que está acontecendo isso. Por que que a tributação do IPVA ela está, a arrecadação do IPVA ela está correndo mais rapidamente do que a do IPTU. Outro ponto também que chama atenção e aí é só no âmbito municipal é a comparação do IPTU com o ISS. No início da década de 80 eles tinham mais ou menos o mesmo patamar a partir de determinado momento o ISS passou a sobressair ao IPTU e em 2003 em diante o ISS explodiu e o IPTU ficou para trás. Essa explosão do ISS coincide com a lei complementar 116 de 2003 que inseriu uma série de serviços passíveis de serem tributados pelo ISS não é por acaso mas a gente percebe como as prefeituras tendem a focar mais no ISS do que no IPTU imposto indireto tem menos ônus político é mais fácil de arrecadar. Esse gráfico aqui também comparando o IPTU com outros tributos o ITBI o ISS o IPVA ele é interessante porque ele me mostra o percentual de cidades onde se arrecadou mais ITBI do que IPTU então numa amostra de pouco mais de 5 mil municípios que é a base de dados do FIMBRA que a gente utiliza aqui em 2014 em 2015 na média 45% dos municípios arrecadam mais ITBI do que IPTU isso é dado é bastante chocante o ITBI era para ser residual perto do PTU porque ele está muito relacionado ao ciclo do mercado imobiliário o PTU não o PTU é patrimônio tem que ter uma arrecadação mais ou menos estável ao longo do tempo com o crescimento normal dos imóveis o ISS também revela um quadro nesse mesmo nível ou seja 85 86% de municípios arrecadando mais ISS do que IPTU e no IPVA chocante 96% o IPVA é um tributo estadual como é que vocês fizeram essa comparação a gente pegou a cota parte do IPVA que o município recebe que é 50% dobramos e usamos como proxy para comparar com o IPTU que seria o volume de IPVA que é arrecadado no território do município então como a gente arrecada mais imposto sobre um bem móvel do que do bem imóvel tem um valor muito maior não dá nem para comparar aqui é a mesma comparação que eu fiz antes só que em números absolutos do IPTU com o ITBI 2 mil municípios arrecadam mais o ITBI do que o IPTU então voltando à questão do IPVA que eu tinha comentado será que não há um descompasso no Brasil nessa arrecadação do IPVA com o IPTU será que o IPVA está muito alto ou o IPTU está muito baixo na minha opinião é a segunda resposta essa é uma comparação que eu fiz aqui com dados bem recentes valores reais esse é o meu caso eu moro em Caraí Niterói um apartamento de 150 metros quadrados avaliado pelo mercado veja bem pelo mercado não é o valor venal do imóvel em 1.2 milhão o IPTU de 2018 com desconto 2.865 reais meu carro Honda City 2007 valor de nota fiscal 80 mil valor do IPVA com desconto 2.885 20 reais a mais do que o IPTU e olhem Niterói é uma cidade que arrecada muito IPTU perto das demais no Rio de Janeiro se não for líder é uma das líderes então se eu fizesse essa comparação para o Rio de Janeiro a diferença seria gritante talvez talvez não esse ano porque no ano passado foi aprovada a lei o Crivella conseguiu fazer uma revisão da planta genérica de valores então eu não sei como vai ficar esse ano a gente tem que esperar a arrecadação correr para ver se teve algum impacto significativo na arrecadação do município do Rio mas o que eu quero dizer tem municípios que simplesmente não arrecadam o IPTU não arrecadam fica lá e a grande heterogeneidade territorial esse mapa aqui esse mapa não está provavelmente distribuíram material para vocês só que eu fiz uma pequena modificação de sexta-feira para cá e eu incluí esse mapa porque eu acho que ele é interessante até para voltar àquele ponto que eu falei com vocês que São Paulo ele é uma ilha perto do que acontece no Brasil então a arrecadação aqui tem a arrecadação per capita do IPTU e essa gradação de cores diz o seguinte quanto mais claro quanto mais clara for a cor menor é a arrecadação per capita se vocês notarem São Paulo está praticamente toda escura aqui ou seja perto do Brasil ela está bem além de São Paulo a gente tem Rio Grande do Sul também numa posição razoável e Rio de Janeiro também numa posição razoável partindo para o norte e nordeste praticamente nada outro fato interessante desse mapa é o seguinte é porque tal pequeno talvez não dê para ver mas notem como nos entornos das capitais Salvador Recife Natal Fortaleza Manaus a gente tem um volume de arrecadação maior são cidades maiores que tem um grau de urbanização maior um grau de organização maior equipes mais qualificadas as prefeituras tem mais recursos dependem menos do FPM então a correlação é bastante clara de que o esforço para arrecadar é maior nessas regiões regiões mais urbanizadas que tendem a ter mais urbanização e tendem a ter mais renda de um modo geral aqui eu vou falar um pouco sobre o potencial da arrecadação do IPTU esse eu baseei essa parte da apresentação num artigo que eu escrevi com José Roberto Afonso foi publicado recentemente na revista de administração pública lá da FGV do Rio tem uma parte grande de metodologia que eu acho que vai ficar meio desgastante para vocês então eu vou dar uma acelerada eu só tentar dar uma ideia do que a gente fez nesse artigo a gente procurou fazer uma avaliação de como de qual seria a capacidade de arrecadação dos municípios e de como esses municípios utilizam essa capacidade como se eles exploram bem ou mal essa capacidade a gente utilizou um instrumental matemático chamado conjunto de fuzzy em que nele a gente faz a gente cria grupos de comparação grupos de análise a partir de algum critério de corte no artigo nosso critério de corte era faixa populacional mas na versão original do estudo que esse foi um estudo patrocinado pelo Lincoln Institute of Land Policy uma instituição nos Estados Unidos que tem preocupação com organização urbana financiamento urbano então eles financiaram esse estudo no estudo original a gente também fez cortes por IDH e por região mas no artigo a gente focou só nas faixas populacionais e aí dentro desses conjuntos dentro dessas faixas populacionais você engloba diversos municípios identifica dentro desse município qual é o que tem o melhor desempenho a melhor arrecadação vis-à-vis sua capacidade e estabelece ele como benchmark benchmark é referência e aí a partir daí a gente mede a diferença para todos os outros qual é a distância que os outros municípios estão para aquela referência lá a gente fez com dados de 2014 utilizando o FIMBRA com uma amostra de quase 90% dos municípios vou passar essa parte metodológica porque bom aí aqui tem o resultado da algumas estatísticas descritivas do resultado vamos focar aqui só na média dos indicadores e nessa última coluna aqui tá essa última coluna revela exatamente a a utilização de potencial dessa arrecadação tá então aqui a gente tem as faixas populacionais ou seja municípios de até 10 mil de 10 a 20 de 20 a 50 de 50 a 100 de 100 a 500 mil e acima de 500 mil tá se a gente notar todo exceto a última faixa né que são os municípios grandes todos eles tem um indicador inferior a um significa que eles não utilizam toda a sua capacidade de arrecadar o IPTU e a distância é exatamente esse valor para a unidade ou seja se essa faixa aqui está com 0,82 significa que em tese na média mais ou menos na média desse grupo eles teriam ainda explorar aqui 18% de sua capacidade tá o mesmo aplicado aqui as outras faixas a gente pode notar que há uma tendência de menor utilização da capacidade quanto menor o município tá isso converge um pouco com aquele gráfico que a gente tinha mostrado anteriormente aquele gráfico não aquele mapa aqui são os resultados individuais por grupo do top 5 ou seja os 5 municípios mais bem classificados para cada grupo aqui tem uma característica interessante se a gente for tirar também aqui mais uma vez os municípios grandes acima de 500 mil vocês vão notar que o primeiro colocado de cada de cada grupo é é uma é uma cidade de características turísticas então vamos lá de 100 a 500 mil Guarujá de 50 a 100 mil Campos de Jordão de 20 a 50 mil Ilha Bela de 10 a 20 mil Ilha Cumprida até 10 mil Barra de São Miguel Alagoas todos locais turísticos isso é coincidência não não é coincidência lembra-se daquela questão do custo político que a gente tinha falado essas cidades aqui elas têm um volume razoável de imóveis de proprietários de imóveis que não são eleitores ou seja é para o prefeito dessa cidade é mais cômodo aplicar ali revisar a planta genérica dele ou aplicar uma alíquota progressiva ou aumentar reajustar o valor linearmente da planta genérica porque o custo político para ele é menor ele ainda pode focar nos bairros de veraneio ainda tem essa vou lá só na casa de quem tem grana porque o cara mora em São Paulo mora em Osasco não mora em Campos de Jordão então o desempenho tem muita relação com isso nesse caso no caso dos municípios aqui de maiores aqui acima de 500 mil a gente tem a parecida de Goiânia se destacando como o melhor desempenho e aqui são os municípios que estariam do lado oposto do ranking os cinco piores de cada grupo se vocês notarem aí vocês vão ver que praticamente todos eles estão região norte região nordeste alguns municípios de Minas Gerais mesmo aqui nos municípios grandes a gente vai pegar São Luís Teresina João Pessoa são capitais mas dentro daquele grupo elas estão muito mal aqui é uma análise gráfica também pra tentar deixar claro essa questão de como o potencial não é utilizado explicando bem de forma bem sintética esses gráficos aqui eles dizem o seguinte cada ponto desse aqui é um município tá aqui nesse eixo a gente tem o nosso índice de capacidade aqui a gente tem o nosso índice de utilização do IPTU então a gente cruzando essas duas informações ele vai me dar uma posição no gráfico que me diz o seguinte toda vez que ele estiver localizado acima dessa faixa diagonal significa que o município utiliza menos utiliza seu potencial utiliza pouco seu potencial abaixo do seu potencial tá então a gente pode notar que aqui no caso de 500 mil habitantes a divisão existe uma divisão meio a meio aqui então você tem municípios que estão utilizando todo o seu potencial e você tem municípios aqui que não estão utilizando só que quando a gente começa a descer essas faixas populacionais a gente vai perceber que cada vez mais pontos vão se concentrando na parte de cima do gráfico tá isso acontece aqui já mais discretamente nesse de 100 a 500 mil mas de 50 a 100 mil e de 20 a 50 mil a gente percebe que a concentração é intensa acima da faixa diagonal mesma coisa de 10 a 20 e até 10 mil habitantes ou seja tem muito município aí que tem capacidade pra melhorar sua arrecadação utilizando todo todos aqueles índices que a gente construiu a gente calculou fez uma estimativa de qual seria o potencial e aí efetivo de arrecadação então em 2014 a arrecadação do IPTU foi 24,5 bi 0,43% do PIB daquele ano fazendo assim pegando município a município vendo qual foi a utilização de potencial de capacidade dele e extrapolando isso pra unidade ou seja supondo que ele utilizasse toda a sua capacidade fizemos isso pra todos os municípios quase 5 mil a gente depois agregou por faixa e a gente chegou a uma arrecadação estimada de 34,5 bi ou seja 10 bilhões a mais aqui que poderiam ser arrecadados de IPTU ou seja em percentual do PIB a gente teria um incremento de 0,18% do PIB é bastante significativo bastante significativo em termos nominais seria um aumento de 40% na média nacional e ela variaria obviamente de acordo com a faixa ela seria mais intensa nas faixas menores mas mesmo na faixa de municípios grandes você ainda teria potencial pra aumentar a arrecadação aqui na ordem de 20% aproximadamente bom as possíveis soluções que os prefeitos podem adotar bom medidas administrativas incentivos facilitações para o contribuinte são medidas administrativas elas são interessantes de serem abordadas porque elas não dependem que o prefeito leve isso para a câmara eles podem resolver isso sem necessariamente ter apoio político dentro do município você pode instituir sorteio para contribuinte sede implante aqui em São Paulo no estado tem a nota paulista que retorna uma parte da arrecadação em espécie depósito na conta e também tem sorteio não tem sorteio aqui? eu sei porque eu de vez em quando faço compra aqui e de vez em quando pingo no dinheiro lá na minha conta eu acho maravilhoso super legal diversidade de opções de data de pagamento e formas de pagamento desconto por antecipação isso aqui já é utilizado atualmente e o atendimento dedicado para os casos de inadimplência ou seja facilitar a vida de quem quer regularizar a situação recursos humanos treinamento regular dos servidores lembre-se que o cadastro imobiliário é a base de tudo então esses servidores tem que estar acompanhando os avanços tecnológicos e o que isso pode trazer para melhorar o cadastro facilitar a formação do cadastro colocar na equipe coordenação pessoal qualificado especializado nisso instituir plano de carreira bônus por desempenho de arrecadação porque não e no caso da cobrança fazer protesto em cartório dívidas não negociadas outras medidas administrativas e aí de integração de equipes de fiscalização por exemplo a gente poderia a equipe de fiscalização do ITBI poderia atuar em favor da parte IPTU então o ITBI ele é um imposto declaratório o cara fez a transação ele na hora de pagar o imposto ele diz o valor do imóvel e a prefeitura aceita o contexto você pode mandar um fiscal para fazer a visita em loco a visita em loco no caso do IPTU ela é inviável porque você tem que fazer para todos os imóveis mas no caso do ITBI não o ITBI o custo não é tão elevado você pode mandar ele fazer a visita fazendo a visita ele consegue identificar as características do imóvel por que isso é importante porque a partir do momento que ele vê as características do imóvel ele pode automaticamente atualizar a área daquele imóvel no cadastro do IPTU isso tem efeito imediato na arrecadação ou seja, se aumenta a área do imóvel ou seja, se teve alguma entre o cadastro imobiliário e a visita em loco do ITBI pode ter havido alguma modificação no imóvel uma expansão e uma expansão que não foi registrada então isso aqui facilita e no caso do valor de mercado que a prefeitura vai atribuir para o imóvel na cobrança do ITBI ele pode ficar numa base de dados para servir de subsídio para a próxima revisão da planta genérica de valores você já tem uma referência para um bairro específico para uma rua específica então isso facilita no caso do ISS ele também poderia ajudar o IPTU de que forma identificando a arrecadação setorial de que setores que estão são correlatos à construção civil o ISS aumentou a arrecadação em terraplanagem instalação de equipamentos pavimentação prolongamento de vias impactos ambientais que tem um peso enorme então você consegue identificar isso se aumentou muito a arrecadação em determinado período saiu do padrão ou está acontecendo alguma obra manda uma equipe do IPTU lá para ver o que está acontecendo às vezes a obra não está regularizada mais medidas administrativas de modernização do cadastro informatização por incrível que pareça nem toda prefeitura tem um cadastro informatizado hoje 2018 eu acho que a última estatística que eu vi sobre isso eram 75% no Brasil com cadastro informatizado a aerofotogrametria que é uma cobertura aerofotográfica executada para mapeamento do município isso é uma coisa relativamente nova que você vai facilitando o acesso a partir do momento que a tecnologia passa a ficar mais barata hoje você tem drone você consegue comprar um drone chinês a preço de banana então você tem empresas especializadas nesse tipo de levantamento o que facilita muito tanto a formação do seu cadastro como a sua planta genérica de valores eles fazem uma análise cartográfica às vezes a análise não é só vista de cima eles conseguem fazer projeções 3D para ver se houve expansão também vertical e não só horizontal então você consegue ter precisão em relativo baixo custo aí eu peguei um exemplo aqui em Belo Horizonte eles fizeram um contrato com uma empresa de 11 milhões de reais para fazer esse serviço aqui no primeiro ano após o serviço eles arrecadaram a mais 70 milhões de reais ou seja um retorno imediato no primeiro ano de 7 para 1 ou seja vale a pena o investimento esse aqui é o próprio exemplo de Belo Horizonte e é a forma como eles fazem é uma identificação a laser feita por satélite e eles esses pontos vermelhos são aqui são dois momentos diferentes claro senão você tem que identificar o que modificou esses pontos vermelhos são aqueles que foram identificados expansão aumento da área construída e aí o cara olhando o fiscal olhando isso aqui ainda pode focar naquela área maior ou seja que tende a ter uma eficiência de arrecadação maior além disso a gente tem atualização da legislação e da planta genérica de valores a parte das alíquotas que depende de aprovação da câmara mas que é muito importante desde 2000 na emenda constitucional 29 os municípios podem aplicar alíquotas progressivas de PTU ainda que exista algum debate jurídico em torno disso há respaldo do STF para isso então você pode fazer uma alíquota progressiva assim como é no imposto de renda você vai aumentando a alíquota conforme o valor venal do imóvel aumenta por que isso é importante porque você insere o caráter progressivo no imposto aquele gráfico que a gente viu lá no início de como a carga tributária brasileira é regressiva eram os mais pobres então o IPTU pode ajudar a partir das alíquotas a reverter isso aí então você pode inserir essa questão além da progressividade do valor venal você também pode inserir progressividade por tempo normalmente é feita no caso de terrenos terrenos de às vezes a pessoa compra um terreno para fazer especulação imobiliária então compra lá e deixa o terreno se o terreno não está sendo utilizado não tem finalidade social você aplica uma alíquota no primeiro ano aumenta a alíquota no segundo no terceiro e assim sucessivamente ou seja para forçar o proprietário daquele imóvel ou dar uma finalidade para ele ou vender então porque o imóvel não pode ser utilizado assim do ponto de vista social ele não pode ser utilizado meramente para fins especulativos e a planta genérica de valores ou seja atualizar recadastrar regular isso tem que ser regular porque como disse a cidade é dinâmica muda a todo tempo e trazer os valores para uma realidade de mercado pelo lado federal a gente pode falar aqui a questão do FPM ele poderia incluir eu sei que FPM é polêmico mais uma vez mas não só nas transferências obrigatórias a gente poderia pensar nas transferências voluntárias inserir algum quesito em que se bonifique o município que faça esforço fiscal ou seja que facilite a transferência para aquele município que tem o esforço fiscal manutenção do PIMAT que é o programa de modernização da administração tributária infelizmente esse programa foi as linhas de crédito foram encerradas acho que mês passado mês retrasado no BNDES eu não sei se o governo vai voltar com isso ou não mas enfim era um programa muito importante do ponto de vista da administração municipal e promover intercâmbios treinamentos ou seja o Tesouro Nacional tem uma equipe técnica muito qualificada eles teriam muito acrescentado isso fazendo só uns comentários finais aqui aqui mais um manifesto do que tudo do que discutir o IPTU mas tentar mostrar para vocês a oportunidade que os municípios tem hoje no Brasil isso aqui é um mapa é uma é uma fotografia de satélite da NASA de São Paulo em 1986 São Paulo capital vocês podem notar que essa área meio roseada seria a área urbana essa aqui é em 2013 vou voltar notem como a cidade se expande e ela não para a cidade não para e não vai parar a cidade ela é dinâmica ela é orgânica ela se expande territorialmente horizontalmente e verticalmente então os municípios tem uma tarefa cada vez mais difícil pela frente que é acompanhar isso aqui tudo essa dinâmica mas ao mesmo tempo também tem que enxergar que tem potencial aqui tem potencial para arrecadar e para executar suas políticas públicas essa aqui é uma animação também para mostrar já no plano nacional a evolução dos crescimentos das cidades desde 1800 deixa eu voltar lá para o início 1872 até 2010 notem mais uma vez não é só São Paulo tem uma série de outros centros crescendo e se expandindo população cada vez mais urbana então assim as oportunidades estão aí os municípios tem aqui no Brasil especificamente os municípios tem uma oportunidade incrível que é não existe nenhum país no mundo não existe nenhum país no mundo em que os municípios tenham tanta voz política e tanta capacidade tanta autonomia tributária e de gasto como o Brasil falando simplesmente a nível municipal no Brasil a gente tem 5.565 prefeitos são 5.565 vozes que são ouvidas por Brasil através de suas associações a Frente Nacional de Prefeitos a CMN enfim você também tem associações de secretários de finanças na Brasf que é das capitais enfim mas tem voz e tem autonomia isso não existe não tem paralelo e os municípios tem as duas bases tributárias mais promissoras do Brasil hoje se a gente se o sistema tributário ficar como está hoje os municípios tem a base imobiliária que é promissora pela expansão das cidades e pelo fato de ela ser pouco explorada e tem a base de serviços que é crescente nenhuma toda economia moderna tende para serviços a indústria ficou para trás esquece hoje antigamente a gente comprava um CD hoje eu assino o Spotify ou seja você transforma um produto em serviço existem empresas que não vendem mais carro na Europa eles alugam o carro fazem um contrato com você vão te manter o teu carro sempre novo bonitinho e você vai ficar pagando lá um valor X por mês durante a vigência daquele contrato tudo caminha para serviços é o que chamam de economia 4.0 então a gente está mudando o mundo está mudando em uma velocidade tão rápida e os serviços vão dominar e as prefeituras têm isso na mão e também é outra forma de aproveitar essa oportunidade eu sou suspeito para falar porque eu sou municipalista então eu defendo o município como dizia Franco Montoro o cidadão o cidadão não está na união não está no estado o cidadão está no município então ia ser o recado que eu tinha para dar é isso pessoal obrigado Obrigada.